Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha, a informação no início dessa segunda-feira é que o Wallace da Udinese, aquele jogador que a gente tanto pede, que viria para ser titular absoluto do Palmeiras, voltou a ter conversas para ser um novo reforço do Palmeiras, segundo o nosso palestra. Olha, vamos lá, para mim essa informação não passa de uma cortina de fumaça, não vindo do nosso palestra, que fez uma apuração por vários lados, né? E é o trabalho nosso, como um trabalho jornalístico. Porém, para mim, essa notícia sair depois de uma semana de duas derrotas é uma baita de uma cortina de fumaça. E eu vou falar mais, rapaziada. É inadmissível nós estarmos caminhando para julho, abertura da janela de transferência do meio do ano, sabendo que há um ano atrás, no mês de junho para julho do ano passado, já sabíamos que Danilo, um dos pilares do nosso time, não ficaria para a próxima temporada. Isso já era claro. Isso é mais certo do que esgotar gol norte em jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Isso era óbvio. Aí conseguimos segurar o Danilo até o final do ano. Danilo saiu, já era mais do que certo. E não conseguimos substituir ninguém. Aí passou metade do ano, vamos atrás agora na correria de uma janela de meio do ano. Zé Rafael como um oito, o melhor do Brasil. Zé Rafael como cinco, mediano. Não dá para a gente jogar na responsabilidade de um jogador uma função que não é a dele. O Zé Rafael só vai se queimar sendo um camisa cinco. Ele errou lá contra o Bahia, ele errou contra o Botafogo ontem, dando a bola no pé do Tiquinho, para o Tiquinho fazer o gol. E errou várias outras oportunidades, não por ele, porque não é a função dele. Ele como o oito não tem outro igual, rapaziada. Se vem um ala-se da vida, de fato, ele assume a posição de número cinco e o Zé Rafael fica com a posição de número oito. Simples. Palmeiras fecha um time titular muito competitivo. Eu até acho que precisamos de mais um meia para substituir o Veiga, apesar de eu gostar muito do Luiz Guilherme. É só o Abel não insistir tanto com o Bruno Tabata e dar mais oportunidade para o Luiz Guilherme, como ele tem dado. Só que eu acho que ele tem que ser a primeira opção ao invés do Bruno Tabata. Eu não sei qual é a sua opinião. Eu contrataria, sim, uma outra peça. Mas, mano, é inadmissível o Palmeiras, com tudo que tem, com o planejamento que tem, internamente, bastidores, já sabendo que o nosso camisa cinco não ficaria, não ter contratado um camisa cinco para substituí-lo. Sendo que nós não temos no elenco um outro camisa cinco. Qual o único camisa cinco que nós temos no elenco? O Jailson, que não precisa nem comentar. O Fabinho é da base. Já demonstrou que tem um potencial, mas não é o cara preparado ainda para ser titular da função. Ele é muito novinho, tem muito tempo ainda, tem muita oportunidade para agarrar. É diferente você jogar a responsabilidade no menino que está subindo da base. Então, assim, rapaziada, com tudo que o Palmeiras ganhou, planejou, disputou e ainda vai disputar, é inadmissível a gente não ter um camisa cinco. E eu estou falando isso desde que o Danilo saiu. Ganhando ou perdendo? Eu sempre estou falando, gente, olha, aquele meio copo de sempre, nem cheio e nem vazio. Essas duas derrotas não vão trazer uma crise para o Palmeiras. Calma, quinta-feira a gente vai vencer e vai se classificar como o primeiro da Libertadores. Estamos indo. Dói? É uma derrota amarga, principalmente essa contra o Botafogo, que era um jogo de seis pontos? Não tenha dúvida. Só que é o seguinte, rapaziada, a gente ter um elenco para disputar três campeonatos é uma coisa. E nós não temos. Agora, a gente ter um elenco para disputar um ou outro campeonato, eu acho que nós temos. Nós temos um baita de um elenco. Não é o melhor do Brasil, na minha opinião, mas dá sim para a gente brigar em alto nível. Só que não dá para a gente, com tudo que a gente tem, não contar com um camisa 5. O Palmeiras é o maior clube do Brasil. É o time que está mais bem administrado financeiramente. E nós não temos um camisa 5. Nós temos que ficar, o quê? Colocando gente de outra posição para suprir uma ausência que foi erro da diretoria. Isso mesmo que a Bel Ferreira já disse em uma outra entrevista. Foi por incapacidade nossa que nós não contratamos um camisa 5. E agora nós temos um saindo. Ninguém chega, só sai jogador. Giovani foi vendido. Giovani, então, vendido para o clube do Catar. Esse é o Al Saad, um dos mais ricos do Catar. O mesmo dono do Paris Saint-Germain. 52 milhões de reais, 10 milhões de euros por 50% do passe. E ainda tem mais metas a serem atingidas para ficar um valor um pouco maior. Qual a minha opinião? Olha, vocês sabem que eu não fico em cima do muro. Mas com relação a essa do Giovani, eu acho que eu vou ficar. Eu não sei responder, rapaziada. Primeiro, o cara que se sujeita, o cara da seleção de base. Um dos grandes, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Se sujeita aí para o Catar com 19 anos, 20 anos, sei lá. Você já tira um pouquinho. Eu achei pouco, mas ao mesmo tempo, o que esperar de Giovani? Por que a Bel Ferreira não dava oportunidades para Giovani? Giovani, sempre que entrava, entrava muito bem. Jogava muita bola. Mas por que ele não tinha mais oportunidades? Alguma coisa tem. Eu acabo até sabendo de alguma coisa ou outra, mas que não posso trazer aqui. Porque não tenho provas e tudo mais, blá, 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 enfim. Giovani vendido por 52 milhões de reais por 50% do passe. Eu fico em cima do muro. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Eu acho que dava para tê-lo no elenco e um retorno esportivo muito maior. E sucessivamente vendê-lo por muito mais. Mas ao mesmo tempo, ter no elenco para não utilizá-lo foi uma baita negociação. Então, de fato, só o tempo vai dizer por que Giovani foi vendido por 10 milhões de euros por 50% do passe e para o Catar. Se ele vai ficar lá no Catar, se ele vai para um outro clube europeu, se ele vai voltar para o Brasil. Só o tempo vai dizer, rapaziada. Não tenho muita certeza na minha fala sobre essa venda de Giovani. Deixe nos seus comentários aqui. Agora, eu quero falar sobre Abel Ferreira. Ele deu mais uma entrevista ontem. Ele já tinha falado contra o Bahia que ele quer dar uma pausa na carreira após o final do seu contrato, que é 2024. Rapaziada, tive informações ontem que é isso mesmo. Só um milagre fará Abel Ferreira renovar o seu contrato. Isso porque ele tem uma perspectiva de limite. Ele acha que em 2024 ele já vai ter um bom tempo de Palmeiras, conquistado tudo que ele poderia conquistar. E ele vai querer novos áreas. Ele vai querer dar uma pausa, ouvir propostas. E, de fato, sim. O Paris Saint-Germain está na cola de Abel Ferreira. Então, eu não duvidaria de Abel Ferreira sair antes do contrato. Ah, mas o Abel, ele cumpre contrato. Não tem essa, gente. O Abel é o maior do Palmeiras, não tenha dúvida. Mas se vier uma proposta esportiva melhor pra ele, porque financeira a gente já viu que não é dinheiro que vai tirar Abel. Ele não é mercenário. Mas se vier uma oportunidade que ele possa desenvolver o seu trabalho lá no país dele, no continente dele, no futebol europeu, que, de fato, é onde enche os olhos de técnicos e jogadores, ele vai sair, rapaziada. Porque aqui ele já viu o quê? Não sei se vocês notaram, mas parece que o ambiente do Palmeiras, de um tempo pra cá, está decaindo. Algumas derrotas bestas, o Palmeiras meio dormindo. Eu não sei se é a falta, de fato, de um camisa 5. Mas eu nunca esqueço a fala de Abel Ferreira. Enquanto os meus jogadores estiverem se dedicando a esse clube, a esse escudo, eu não saio daqui. Claro, isso nós estamos falando de contrato. Até 2024 ele tem um contrato. Ele não vai renovar. Agora, se ele vê que mesmo antes de 2024, os atletas, comissão, a parte da diretoria, não tiverem indo na mesma onda, na mesma batida que Abel Ferreira, ele vai puxar o carro, rapaziada. E não é por derrotas, não. Porque ele sabe, ele sempre fala, nós não vamos ganhar sempre. E sim, por atitudes, por demonstração de, quero brigar por tudo. Ele falou ontem, o Botafogo tem um time muito bom, muito bem treinado, e tem tudo pra ser campeão. Mas, a gente vai brigar pelo título ainda. 8 pontos são muitos? São muitos pontos? De vantagem? São. Porém, rapaziada, a gente tem ainda mais do que o segundo turno inteiro. Ainda tem uma parte do primeiro turno. Então, tem chão ainda pra gente disputar esse campeonato brasileiro. Só que o Abel Ferreira vai querer que os jogadores entrem na mesma pegada que ele. Enfim, rapaziada, deixe os seus comentários. É sempre assim. O Palmeiras perde um jogo. Anunciam que tem negociações com algum jogador importante. O Alassie cairia como uma louva no Palmeiras. Seria o titular absoluto pra camisa 5. Mas, pra mim, eu estou desiludido. Acorda, Leila. Tem que contratar pra ontem. E o Alassie seria o top 1 pra essa função. É o jogador que chega pra ser titular absoluto junto com o Zé Rafael no meio de campo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe seus comentários. Desabafe. O que você achou de ontem. O que você espera. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. E avante palestra. E avante palestra.